Fala da maneira, se tiver mulher solteira Com as garrafas na mesa, dá susto beleza Fala da maneira, se tiver mulher solteira Com as garrafas na mesa, dá susto beleza Os manhas mina pira, quando chega a sexta-feira Ela só escova e prancha, e nós mete a bombeta Demorou, vai tipo baile, naquele estilo queixado O Emily tá exalando, no toque do Peter Quad O baile já tá bombando, os pais já tá bipando As bandida me ligando, a mão tá chegando Gato, olho pro coração, dá segurada na emoção Volto em casa rapidão, mas nunca esqueci o cordão Cara, eu vim de camarote, só tem que ir a isminar Sempre tem aquele serra, aí vai dar um corte Do nosso lado é só mulher, só as melhores, só o filé Daqui pra amanhã, seja o que Deus quiser Fala da maneira, se tiver mulher solteira Com as garrafas na mesa, dá susto beleza Fala da maneira, se tiver mulher solteira Com as garrafas na mesa, dá susto beleza O MC manda no palco, as mina no quadradinho Nós do Pique, Silvio Santos, olha o aviãozinho Tem mulato e tem norinha, tem morena e tem uivinha Quem pode, pode, quem não pode, perde a linha Tu fala, faça, carai, na verdade tu é meu fã Deixa o recalque de lado, aí vai estar sem te o gudar Sempre tem aquele que sempre bate a nave Com os amigos de verdade, com os amigos de verdade Tem história pra contar Fala da maneira, se tiver mulher solteira Com as garrafas na mesa, dá susto beleza Bala da maneira, se tiver mulher solteira Com as garrafas na mesa, dá susto beleza Bala da maneira, se tiver mulher solteira Com as garrafas na mesa, dá susto beleza Bala da maneira, com os peixe na carteira E aí fica como? Tá susto beleza, bala da maneira Se tiver mulher solteira, com as garrafas na mesa Tá susto beleza, tá susto beleza Tchau